O PMDB não tem uma posição de defesa com relação à necessidade urgente da elevação da carga tributária, do aumento de imposto, não. Isso é uma coisa que mais adiante pode ser discutida, mas há uma preliminar que é o corte de despesa. Os governadores entendem que é preciso suprir o déficit fiscal, mas eles acham, como o PMDB acha, que em primeiro lugar vem o dever de casa, que é cortar a despesa e dar eficiência ao gasto público.